Eu sou filha Mônica. A minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Falava com ela de tudo, tudo mesmo. Fazíamos as compras juntas e ela ajudava-me com as minhas filhas e me dava conselhos. Fazia tudo para a família. A minha mãe era uma pessoa que gostava muito de dar aos outros. Gostava de fazer pão e bolos para a família e para os amigos. Algumas vezes ela levantava-se às quatro da manhã para amassar o pão para a família. Também costumava fazer bolos de aniversário para as amigas do grupo de convívio. Se eu precisasse de alguma coisa, ela estava sempre pronta para me ajudar. Se eu fizesse crochê e me enganasse, ela desfazia e tornava a fazer bem. Ela sempre tentava fazer tudo perfeito em tudo o que fazia. Depois da doença da demência, notei que os trabalhos dela já não ficavam perfeitos. Com o tempo, só ia fazendo o que ela se lembrava. Por fim, só fazia trabalhos muito fáceis e com muitos enganos. Foi muito triste ver como ela se ia esquecendo. Especialmente porque ela gostava de fazer tudo perfeito. Agora, quando a vou visitar, já não é ela. Não é como ela era. Não consigo falar com ela sobre a minha vida. Ela já não pode fazer nada para a família. Ela esqueceu-se de tudo. Do nome dela, quem sou eu e até a sua própria existência. A minha melhor amiga desapareceu. Devagarzinho se foi apagando e já não está cá. Tenho tantas saudades da minha querida mãe. Tchau.